Começou a nevar, né? Mas dá pra ver aqui, porque no chão não tem mais. Então, gente, tô estressada, ansiosa, empolgada, nem sei. Gente, então, eu acho que tudo tá pronto. São 10 horas de manhã. Eu tenho meu avô a 1 hora da tarde, gente. E é isso. Meu Deus. Vou parar nos Estados Unidos e aí vou pro São Paulo e depois de São Paulo, Fortaleza. Então, gente, vai ser, eu acho que vai ser uma viagem muito longa. Eu tô muito ansiosa, porque eu sei que eu queria viajar de novo e também ir pro Nordeste. Que isso, chocada passada. Meu amor, eu acho. Gente, tá vazio. Não tem ninguém. Gente, dá pra ver aqui. Não, tô acostumada a viajar, né? Tô perdida. Tô perdida demais, mas... Ai... Tô perdida. Tô perdida. Chantada Ai Então gente Agora são 7 horas da noite Tô esperando aqui né Tá quase vazio Mas na verdade Do outro lado Lá mais Mais longe né Aqui tá mais tranquilo E tô com dor de cabeça Tô cansada demais Então o voo Vai ser a 10 horas e meia E vou chegar Em São Paulo Amanhã de manhã Às 9 horas Ou 10 horas Por aí Gente Eu odeio Esse voo Para São Paulo Porque A última vez Não consegui dormir bem No avião Mas Eu acho que Essa vez Essa vez vou tentar Então gente Cheguei em São Paulo No aeroporto Quente Tá quente Gente Que isso Então gente É verdade Que vocês usam isso No Brasil Então gente Finalmente Cheguei Meu Deus Foi uma viagem Muito longa Muito tempo Sentada Assim gente Não tenho bunda mais Vocês têm sugestões De lugares De comida Também Nos comentários Por favor Agora Já tomei banho Vou comer alguma coisa E vou dormir Tchau gente Obrigada por assistir Beijo Tchau 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 Tchau